O que fizeram como Jesus lhes havia mandado, trouxeram a juventa e o juventinho, e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que iam na frente, as multidões que iam na frente de Jesus, e os que o seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Osana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam, Quem é este homem? E as multidões respondiam, Este é o profeta Jesus, Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor! Jesus, como disse, entrou como rei em Jerusalém, mas nunca se apegou a essa condição de ser Deus e de ser rei. Quis entrar montado num burrinho, num jumentinho, para mostrar também a sua humildade, dizer que realeza é serviço, e que ele veio para servir, que nós, inspirados no exemplo de Jesus, Jesus tinha todos os motivos para ser alguém que se julgasse grandioso, um rei, um Deus, mas não. Ele nos ensinou que a melhor forma de ser grande no reino de Deus é servir aqueles que precisam de nós. É ser solidário com as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Aprendendo com Jesus, matriculados nessa escola de Jesus, de humildade, de bondade e de mansidão. Vamos agora seguir... O Deus Santo é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do Universo, glória a Deus de Israel. O Senhor Deus do Universo, glória a 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 Deus do Un Amém. 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 E a dor nos salve, se é verdade que eu amarei Meu Deus, meu Deus, por que amando nascis? Meu Deus, meu Deus, por que amando nascis? Anjos poderosos, que rodeiam furiosos E colocando de malvados os pecados Transpassaram-me as mãos e os meus pecados E a dor nos salve, por que amando nascis? Meu Deus, meu Deus, por que amando nascis? Meu Deus, meu Deus, por que amando nascis? Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos E este foi meu Tu és o rei dos judeus Jesus declarou É como dizes E nada respondeu Quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos Então, Pilatos perguntou Não está assombrindo de quanta coisa ele se acusa? Mas Jesus não respondeu uma só palavra E o governador ficou muito impressionado Na festa da Páscoa Na festa da Páscoa, o governador costumava assaltar Um prisioneiro que a multidão quisesse Naquela ocasião Tinha um prisioneiro famoso Chamado Barrabás Então, Pilatos perguntou a multidão reunida Quem mais querês que eu sou? Barrabás, ou Jesus? A quem chamou de Cristo? Pilatos, quem sabia que eles havia O que entregava Jesus por igreja Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal Sua mulher mandou dizer a ele Não te empolvas com esse justo Porque esta noite em sonho Sofri muito por causa dele Porém, os sumos sacerdotes de os anciãos Converceram as multidões Para que pedissem que Barrabás E que fizessem Jesus morrer O governador entrou uma perguntada Só os dois querês que eu sou? E eles gritaram Barrabás Barrabás Pilatos perguntou Que parei o governador Que chama o Cristo? Todos gritavam Seja procificado Pilatos matou Mas que mal ele fez Eles porém gritavam com mais força Seja procificado Seja procificado Pilatos mil Que nada conseguia E que poderia ter uma revolta Então, mandou pra ele matou Lavou as mãos diante da multidão E disse Em seguida Os soldados de Pilatos Levaram Jesus Ao palácio do governador E reuniram toda a troca Em volta dele Tiraram sua roupa E vestiram com o anto vermelho Depois, desceram uma coroa De escuros Puseram uma coroa Em sua cabeça E uma vara Em sua mão direita Então, se ajoelharam Diante de Jesus Desombaram Dizendo Sabe Rei de Deus Cuspiram dele E pegando uma vara A bateram na sua cabeça Depois de desombar dele Tiraram-lhe um bando vermelho E de novo Contestiam-lhes Com as próprias roupas Daí, o levaram Para o crucificar Quando saíam Encontraram um homem Chamado Simão Da cidade de Sirente E o obrigaram A carregar a cruz de Jesus E chegaram A um lugar Chamado Póvora Que quer dizer Pugar a cadeira Ali, dela Vinha misturado Com o véu Para Jesus viver Ele procurou Mas não quis beber Depois de o crucificarem Fizeram Sobre-lhe Repartindo Entre si As suas vestes E ficaram Encerrados Contando o vácuo Acima da cabeça De Jesus Fizeram O motivo Da sua moderação Inicitei De Jesus Um reino De judeus Com ele também Foi crucificado Crucificaram Dois ladrões Uma de reina E a outra Esquerda de Jesus As pessoas As pessoas que passavam Por a lei Com o insultado Falaçando a cabeça Dizendo Um que iria destruir o inferno E construir-o de novo Em três dias Salva-te a de Deus E as filhas de Deus E as filhas de Deus E as sinal cruz Do mesmo modo Somos sacerdotes Junto com os mestres de Aleluia E os anciãos Também do pago de Jesus A outra O salvou Assim mesmo Não pode salvar É rei de Israel Peça agora a cruz E acreditaremos nele Confiou em Deus Que o livre é a fã Que é de Deus Amado Pra que eu fiz Eu sou o filho de Deus Do mesmo modo Também os dois da voz Que não crucificaram São Jesus Com o insultado Desde o meio-dia Até as três horas da tarde Houve a escuridão Sobretudo na terra E pelas três horas da tarde Jesus deu um forte grito Evi Evi O amado Sabatami Que quer dizer Meu Deus Meu Deus Porque ele é uma plástica Alguns dos que ali estavam Com o rio Disseram Ele está chamando Elias E logo um deles morrendo Pegou uma esponha E sopou uma vinagre Colocou-a na ponta de uma vara E lhe deu para ele Outros, porém, disseram Fecha Nós vamos ver Se ele tem salvado Então Jesus Deu outra vez Um forte grito E entregou O espírito Que leve Jesus Deu outra vez Em Olhe Ele Ele Não Ele 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 E eis que a continha dos santos de alto baixo, em duas partes, a perna bebeu e as pernas se perdiam. Os cúmulos se abriram e muitos povos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram a cidade santa e foram vistos com muitas pessoas. O oficial dos soldados que estavam ali, guardando Jesus, ao notar o terremoto em tudo o que havia acontecido, ficava com muito medo do que disseram, Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. A sair desta semana santa como um ser humano novo, com novas perspectivas, novos sonhos, sonhos renovados, de vida nova. Então conte com a minha graça. Conte com o meu amor. Conte com tudo aquilo de bom que virá dos céus para se encontrar com você. Acompanhando no folheto número 22, resta a bênção seu dele, neste domínio de nós. O Senhor esteja com você. Amém. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada por Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Por intercessão de nossa Mãe, auxiliadora, desça sobre todos vós a bênção do Deus da vida que nos ama, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, continuemos na paz e na alegria do Senhor e que Ele sempre, sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Um bom domingo, uma boa semana santa e enquanto cantamos, vamos nos saudar também na paz do Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o pastor de Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o pastor de Deus. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, 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 o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, 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 o Senhor é Deus. Amém. 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 Por toda a costa do país espalha as vidas, são muitos rostos da Caatinga ao Pantanal. Negros e índios, camponeses, gente linda, lutando juntos por um mundo mais igual. Da Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos Manguesares, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Senhor, agora nos conduzes ao deserto, então nos falas com carinho ao coração. Pra nos mostrar que somos povos tão diversos, mas um só Deus nos faz pulsar o coração. Da Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos Manguesares, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Se contemplarmos essa mãe com reverência, com olhares de ganância ou ambição, o consumismo desperdício a indiferença. Se tornou-te a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Se tornou-te a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Se tornou-te a ti o nosso canto, pela paz. Se tornou-te a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Se tornou-te a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Música Bensão são derramadas a cada instante Há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes Quer libertar e curar todo aquele que crê Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Música Aplausos